Se você compere a Duque de Caxias, está voltando ao normal Aqui é o terminal do centro do Parque das Crianças Aqui é a esquerda com o Parque das Crianças, já tem policiamento, voltando tudo ao normal A Praça da Polícia Civil Central da Polícia Civil Calçadão Cerrolim, os prédios comerciais, aparentemente está tranquilo Praça dos Leões e Academia de Letras do Ceará A Igreja, Primeira Igreja de Fortaleza E a menor rua do Brasil, a Praça dos Leões A Praça do Ferreira está normal O trânsito voltou E aqui o prédio mais alto do Brasil Construído, só contigiu Aqui o Poço dos Desejos Que era a antiga caciba Que o pessoal vinha do deserto, do sertão Com seus cavalos E bebia água aqui nesse Poço E o antigo Cine São Luís Que a Igreja Universal tentou comprar Só que o nosso governo fez jogo duro E não permitiu a Igreja Universal comprar o cinema São Luís A Igreja Universal Aqui a farmácia, farmácia popular mais antiga do Ceará Ainda as receitas são feitas aqui, na hora A Igreja Universal A Igreja Universal A Igreja Universal A Igreja Universal